Bom dia galera, gravando esse vídeo para vocês, mostrando a versão do Hash Dataware, já com o novo DW Man Table, rodando em Lazarus, Delphi Antigo e Delphi Novo. Então aqui o nosso DW Man Table novo, ele já está passando por ajustes, né? Mas já com o campus blob, com uma série de coisas já funcionando, com nulo e tudo. Então vou mostrar para vocês aqui rapidinho, em Lazarus, a velocidade, olha lá, dos 132 registros. Tem blob em cada um quase, eu acho. Isso aqui são imagens mesmo reais, vejam aqui, são os 132 registros. No Delphi 7 é o mais lento de todos, porque as mecânicas dele não são muito boas, a mesma coisa, com o binário, porque são muitos blobs, é isso que eu falei, são 132 blobs. E o Delphi 7, o Delphi Novo, olha lá, o Delphi Novo, ele é quase igual ao Lazarus. O Lazarus é mais rápido, os mesmos registros, tem blob em tudo, tá gente? Então olha lá, vejam aqui, são imagens de veículos, são 132 imagens. O Lazarus traz em segundos, em milissegundos, nem um segundo, está aqui. Vejam, estou rolando. O Delphi 7 também para vocês, olha lá, todas as imagens, está tudo em memória. E o Delphi Novo, a mesma coisa aqui para vocês, tá gente? Isso é uma tabela real, olha lá. Vejam aqui, real, então são veículos mesmo, usados na empresa, para vocês verem. Com blob, já no DW ManTable Novo, o novo binário request, que é raizão nativo para tudo. No Delphi 7, é as mesmas mecânicas do Lazarus, e é o Delphi 7, o compilador, que não é tão rápido. Mas, está tudo aí funcionando, detonando para vocês. Funciona, mesmo assim, para vocês verem, são 137 registros com blob, ele deu 3 segundos. No Lazarus, deu 700 mil, no Delphi Novo 900. Está aí para vocês, mais uma do Restato Air. Curte, comente, compartilhe o vídeo, tá? Se inscreva no canal, que ajuda o projeto. Na descrição do vídeo, tem como vocês acharem o Restato Air, sobre o Restato Air para vocês, tá? Que o projeto é bem legal, feito com muito carinho, por vocês, para vocês, sempre. Valeu, galera. Tamo junto, sempre.